Derrota, Abraham Lincoln O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Derrota, Benjamin Disraeli As pessoas são mais facilmente derrotadas por êxitos baratos e vitoriosos do que pela diversidade. Derrota, Ernest Hemingway O homem não é feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado. Derrota, Ferdinand Fouck Aceitar a ideia de uma derrota é ser vencido. Derrota, George I. Goldberg A derrota não é o pior dos fracassos. Não ter tentado é o verdadeiro fracasso. Derrota, H.W. Arnold A pior derrota de uma pessoa é quando perde seu entusiasmo. Derrota, John Voden Ninguém é derrotado. A menos que comece a culpar os outros. Derrota, Jussey Toda Mesmo quando vocês são derrotados podem criar uma causa para a vitória futura, e há ocasião em que, embora vençam, podem criar uma causa para uma derrota futura. Derrota, Mary Limbo Savan Ser derrotado é frequentemente somente uma condição temporária. Desistir é o que a torna permanente. Derrota, Max Paul Fouchet As derrotas da vida conduzem às maiores vitórias. Derrota, Michel de Montaigne Existem algumas derrotas mais triunfantes que vitórias. Derrota, Napoleão Bonaparte Quem teme ser vencido tem a certeza da derrota. Derrota, Richard Nixon Um homem não está acabado quando enfrenta a derrota. Ele está acabado quando desiste. Derrota, Roger Crawford Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por eles é opcional.